O Andradeco foi um dos principais nomes da campanha do título do Cascavel e cresceu mais ainda na decisão. Foram incontáveis defesas difíceis durante os dois jogos da grande final, mas uma em especial pode ter sido a mais importante. O Cascavel ganhava o jogo de ida por 1 a 0, mas a pressão do Magnus crescia a cada minuto. A falta era perigosa e a Arena Sorocaba inteira achava que o Rodrigo Capita ia chutar direto. Mas no último momento ele tocou para o Lino, que achou que tinha um gol aberto. Mas não era bem assim. O Deco se recuperou, mergulhou na bola e não permitiu o gol que seria o empate para o Magnus. Apenas um dos vários milagres do goleirão de Cascavel, que fez bonito e ficou com a melhor defesa das sinais da LNF 2021.